Oi gente, pra quem não conhece, meu nome é Jessica Blatt e hoje eu vim falar sobre o episódio 6, a terceira temporada de Stranger Things. Gente, até então esse foi o melhor episódio que eu achei, o nome do episódio é Pluribus 1, eu fui dar uma pesquisada pra ver o que que era, porque essa frasezinha é em latim, que significa de muitos, um. Então, algumas pessoas falaram que é uma crítica ao capitalismo, né, porque esse nominho em latim, ele tá em todas as moedas lá dos Estados Unidos e se a gente for refletir, moeda, capitalismo, o shopping lá, o StarCut e de baixo o portal pro outro mundo, o tipo o portal pro inferno, eles tão meio que criticando e a minha análise também é que de muitos um, o episódio ele mostrou, né, que juntaram as partes das pessoas que a criatura possuiu e elas morrem, na verdade, até mostrou uma hora que a criatura tá indo pegar a Nancy e ela despedaça toda, ou fugindo da Eleven também lá no hospital e sobra algumas partes, alguns ossos. Então, de muitas criaturas se forma uma que vai ficar super poderosa, eu entendi isso, assim, é mais forte, mais fodona. Então, gente, esse episódio pra mim, eu achei muito engraçada a parte do Rupert falando que o Alex não ia fugir, porque ele tinha mais medo dos russos do que deles e a Joyce lá e o cientista desacreditando dele, mas a hora que eles vão lá fora ver o Alex, realmente, ele não tinha ido embora porque pra ele tava melhor ficar com o Rupert e com a Joyce do que fugir. O Steve, gente, o Steve apanhou tanto nesse episódio. Eles foram capturados, o Steve e a Robin, e eles estavam tentando pegar informação, né, nem importaram se eram de menor, nem perguntaram, não, só queria matar eles, tipo assim, morrem, me falam quem te mandou, mas apanha primeiro. Nem dava chance pro menino falar. Ah, a gente tem uma parte da Erika e o Dustin conversando, o Dustin fala pra Erika que é uma nerd, só que a Erika, ela não aceita muito, porque naquela época de 80, década de 80, ser nerd era uma coisa ruim, era visto, era motivo de crítica, de bullying, né? A Nancy, gente, a Nancy quase foi possuída pela criatura lá no hospital, porque o episódio 5 terminou com a Nancy, o Jonathan e a criatura no meio. E, na verdade, voltou, né, o episódio 6, e essa criatura vai atrás da Nancy, quase que possui ela, só que aí os meninos entram, aí levam e dá uma surra, bem nada assim no bicho, e ele cai lá do hospital e foge. Achei muito massa, porque até então ela tinha apanhado, né, naquele... Ela foi bem fraca naquela luta que ela teve com o Billy, mas nessa criatura ela foi bem forte. A gente teve umas referências aí do... Teve o desenho do Pica-Pau, sempre tem um desenho que mostra alguma coisa. O Pica-Pau, o... Agora eu não me lembro o outro desenho, mas o Alexi tava assistindo o desenho. E... O que que eu achei desse episódio, gente? O episódio mostrou, teve uma parte que mostrou o... O Billy, né, a história do Billy, por que que ele ficou uma pessoa má, O pai dele era um pai abusivo, batia nele, fazia ele... Tipo assim, batia na mãe dele, fazia ele ficar forte. Então, essa questão de mostrar a vida do Billy foi bem... Eu achei bem triste, assim, né, o crescimento que ele teve, como que foi. Eu também achei engraçado nesse episódio, o Mike discutindo com a Max, por conta da Eleven tá usando os poderes, Ele ficou com medo da Eleven sobrecarregar e morrer, e falou que... E eles lá brigando, e ela falou que ama ela, ele falando pra turma que ama a Eleven e não quer perder ela de novo. Eu achei engraçado essa parte, aí todo mundo fica assim, ah... Eles estavam até, então, brigando pra ver quem que ia, é... Tipo assim, porque o Mike, ele tá super protetor, e a Max fala que a Eleven, ela se vira sozinha. Então, eles estavam brigando por conta disso. Mas, tudo foi resolvido. E agora, o episódio... A temporada tá quase terminando, falta mais dois episódios. Faltam sete e oito. E contem aí o que vocês acharam do episódio seis, se vocês gostaram, se vocês pegaram aí essa... O nome ligado ao capitalismo, ligado à criatura mesmo. E é isso, gente. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações pra receber os próximos vídeos, ok?